O rabanete, a partir de quando você sameia até a coleta, é um mês. Ele tem que estar pelo menos nesse porte assim, para vender, que é muito pequenininho, o pessoal não gosta. Um rabanete do tamanho desse já é muito pequeno. No ponto mesmo é daqui para cima. Desde que nasci, eu não vou dizer que eu já nasci trabalhando, porque criança não trabalha, só dá trabalho. Tamo junto pessoal, o agronócio veio visitar aqui a horta do seu Ailton. Bom dia, seu Ailton. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo. Tá certo. Seu Ailton, estou vendo na sua mão aí, rabanete. Rabanete. Ó, tem uma plantaçãozinha de rabanete aqui na horta. A horta do seu Ailton, ó, pega daqui o taião, vai até lá no fundo. Ele tem bastante cebolinha que eu vi aqui, mas hoje vai colher o rabanete. É. Posso dar uma olhada nesse rabanete, seu Ailton? Pode. Ué, que rabanete bonito, hein? Então, aqui o rabanete é remassado e a gente faz o máximo de uns 12, 15 rabanetes. E nós estamos vendendo agora a 20 reais a 12. 20 reais a 12. A 12. Aí o senhor faz o maço. Aqui tem seis, eu vou colocar aqui mais uns seis ou oito para fazer um maço. Tá bom. Vamos dar uma olhada no tamanho desse maço do seu Ailton. Eu vou completar o maço e eu já te mostro. Tá bom. Quando eu estou colhendo o rabanete, eu não costumo deixar ele secar. Porque quando ele seca, que perde essa umidade dele de quando ele está na terra, ele fica encardido, ele não limpa bem. Ah, senhor Ailton, olha. Então, tem gente que vai tirar o rabanete, lota o carrinho, fica batendo papo e deixa lá. E o vento fica secando, secando. Na hora que vai lavar, fica vermelhinho, mas não fica bonito. Ah, olha. Então, tá aí a dica valiosa do seu Ailton. Para colher um rabanete bonito, você colhe e logo em seguida já lava. Não deixar secar. Não deixar secar. É a mesma coisa de uma cenoura. Se você estiver colhendo uma cenoura e você já não jogando água e mohando, na hora de lavar, você não lava. Não lava, né? Olha. E para você lavar uma cenoura assim com uma buchinha de uma por uma, é bem mais difícil, né? Doce, é. É. Dá bem mais trabalho. Entendeu? Ah, então já colher, lavou, né? Colher, já lava. E aí, senhor Ailton, outra curiosidade que eu tenho aqui, eu acho que o pessoal também. O senhor conta os rabanetes aí ou você faz o volume? Não, como eu estou conversando com você, eu estou regulando. Tá, tem uma base, né? Mas quando eu estou sozinho, eu ponho mais ou menos contado. Ah, tá certo. Contado para não apoiar nem a mais nem a menos, porque a semente é muito cara, né? É cara, a gente tem que ter um lucro, né? É. Tá certo. Seu Ailton, conta para o pessoal aí, quanto tempo da colheita, do plantio até a colheita do rabanete? Rapaz, eu vou falar para você, o rabanete a partir de quando você sameia até a colheita, é um mês. Um mês. É 30 dias. É rápido? É uma planta rápida. É como o roclo. O roclo também é rapidinho e sai. Tá certo. Entendeu? Mas o rabanete ele tem que pegar, está pelo menos nesse porte assim, para vender, que é muito pequenininho, o pessoal não gosta. Ah, tem que estar de médio para grande, né? Entendeu? Tá certo. Você vê, eu vou te pegar um pequeno, vou te mostrar mais ou menos. Você vê? Um rabanete do tamanho desse já é muito pequeno. Já é muito pequeno. É muito pequeno. Mas aí, senhor pode colocar no maço e colocar mais do que o grande ou não? Esse daí o senhor nem no maço põe? Não. Eu ponho no maço, mas eu nem não conto ele, porque ele é muito pequeno. Porque se eu for fazer um maço, ele põe oito rabanete para fazer um maço lá na feira. Se ele põe é pequenininho, nem não aparece muito. E o pessoal não quer também, né? Por causa do tamanho, né? Tá certo. Entendeu? Mas ele no ponto mesmo é daqui para cima. Tá vendo? Olha que a diferença desse para esse. Ah, tô vendo. Entendeu? E foi plantado na mesma época, né? Mesma época. É. Mesma época, mas a terra é assim mesmo. Às vezes tem um lugar que cresce mais, outro menos. Às vezes fica muito junto, um atrapalha o outro crescer. É igual filhote, por exemplo, de cachorro, né? Um mama mais do que o outro, um é gordinho, o outro não. Tá certo. É isso mesmo. Tem uns que aproveitam mais, né? Exatamente. Tem uns que é mais esperto, não é mesmo? Exatamente. Seu Ailton, o senhor é agricultor há quanto tempo? Rapaz, eu vou falar para você, desde que nasci, eu não vou dizer que eu já nasci trabalhando, porque criança não trabalha, né? Só dá trabalho, né? Mas eu, desde os oito anos de idade, que eu já tô na lida. Desde os oito anos. E hoje o senhor tá com quantos anos? Eu tô com 64. 64 anos. 64. 64. E nós trabalhamos muito na lavoura no Paraná, né? Com lavoura de soja, algodão, milho. Eu fui daquela época que não tinha aquela praga do bicudo, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Aquela praga lá, quando dava no algodão, 40% era perco, porque eu não conseguia. Eu jogava veneno, mas não conseguia combater ele. Tanto que no Paraná a lavoura de algodão fracassou muito, né? E nós plantávamos algodão naquela época que não tinha praga. Ah, então tinha bastante trabalho. Muito trabalho. E o senhor veio para São Paulo faz quanto tempo? Rapaz, nós já estamos beirando 30 anos aqui já. Ah, bom. Se for fazer as condições de gente, já passa. Já passa, né? E sempre por aqui, pela região? Sempre por aqui. Tá certo. O meu filho hoje está com 30 anos. Ele nasceu aqui, que nem o Juliano, nasceu aqui em Suzano. Aham. Entendeu? Tá certo. Seu Ailton, conta pra nós, que cidade do Paraná o senhor era? Rapaz, eu vivi muito tempo ali em Londrina, né? Londrina, Ibiporã. Mas eu nasci num bairro, uma cidade que só tinha o japonês, açaí. 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 Mas vi que num bairro ela chamava São João. São João. É. Tá certo. Estamos um agricultor paranaense. Isso. Eu vejo que o senhor escolhe os rabanetes pra colher. É, tem que escolher porque, por causa da qualidade, né? Aham. O rabanete, se ele é escolhido, é graúdo, na hora de fazer o remasto lá do feirante, porque o nosso aqui é remastado, mas é um remastado que eles ainda mexem. Mexem, né? Eles lavem e diminuem o maço. Eles diminuem. Porque de cada três massas aqui, se eles for dividir os massas, ainda consegue, de cada três, pelo menos um eles fazem. Aí, tá certo. Então, onde o lucro deles estão é nisso aí, né? De rendimento, né? É, eles remastam e vendem pelo valor. É. Pra ter o lucro deles, né? Pra ter o lucro. Mais um maço aí, já. E aí, que completou. Então, aqui já tem já a meia dúzia de rabanete tirada. E aí, vou subir pra cima, pra continuar de tirar o resto que falta, né? Tá certo. Pra ajudar ali a esposa ali que tá tirando, tirando couve. Muito bem. Porque ela também é uma dúzia de couve. Entendeu? Vamos subir pra cima? Vamos lá. Ó, aqui é o rabanete. Tá na água. Tá na água, agora vou pôr aqui no chão, ó. Não pode, não pode bater água na folha, porque a folha a gente não come, mas eles usam a folha pra amarrar pro Deus do máximo. Entendi. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com as folhas. Ó, ele tira o de dentro da água e já tá até um pouco lavado. É. Cinco anos, hein? Três? Três. Três? Tranquilo eito. Três? Ó, quatro massas. Vou dar uma arrumadinha melhor na cebola, para lavar. Deixa eu ver se o motor aqui vai pegar a folha. Você pode ver que onde ele pega na folha, a folha fica preta. Está vendo? Ele é batido. É igual onde ele pega na folha. Está vendo? Entendi. Por isso que ele não pode ter jogado a água na folha. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para mangueiro. A solução, deve virar ela. Ó, tem que virar ela para bater água do outro lado. Certo. Vamos lá. 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 Vamos lá.